Agora, plugueiros da Goebbels desmentem Moraes e soltam a mão do ditador. What? Ele sentiu, e sentiu muito. Apesar de estarem trabalhando ativamente para tentar esconder o fato, e isso é inequívoco, Alexandre de Moraes sentiu o baque dessa vez e está sentindo a batata assando. Aos poucos, aquela parte da imprensa que fez, que passou pano para suas decisões ilegais, para suas ações inconstitucionais, para essa perseguição totalitária, está começando a soltar as mãos do Alexandre de Moraes. Ele está num momento agora de desespero, pedindo ajuda para aqueles que também poderão ser prejudicados caso ele caia, que são os seus colegas ali, os seus parceiros cúmplices no STF, no PT e a PGR. Uma prova de que ele realmente sentiu, hoje mesmo, de acordo com o jornalista do Antagonista, Bruno Dantas, Alexandre de Moraes começou a ligar para líderes políticos, líderes partidários, pedindo proteção, pedindo para que eles não façam nada. Hoje à noite nós já chegamos a 100 assinaturas no pedido de impeachment, assinaturas apenas de deputados, no seu pedido de impeachment. E vamos lançar em breve uma petição pública que será divulgada para todo o Brasil, para que milhões de pessoas possam assinar também uma petição pública, que será apresentada ambas no dia 7 de setembro. Um momento para nós, mais uma vez, resgatarmos a nossa independência e a nossa democracia. É, e sim. Um fator que me chamou a atenção é, na Globo News, comentaristas que são aqueles blogueiros que sempre passaram pano para as ações do Alexandre de Moraes. Um dos comentaristas fala abertamente que o Alexandre de Moraes passou dos limites, e não só isso, chama a Folha de São Paulo de propagadora de notícias fraudulentas. Alexandre de Moraes está dizendo que essas notícias contra ele são fake news. Mas vamos lá, primeiro assista esse trecho que chamou a atenção, que é uma prova inconfundível da Globo abandonando Alexandre de Moraes. O que o Supremo fez agora foi uma defesa do tribunal. Eles se fecharam, está bem claro que não foi uma coisa de improviso, eles devem ter conversado antes ali, uma estratégia combinada. A última vez que eu vi o Supremo se defendendo assim foi, se eu não me engano, na decisão monocrática aprovada no Senado. Eles também abriram a sessão no finalzinho do ano passado, fazendo ali uma defesa e criticando a aprovação dessa decisão lá no Senado. Queria te ouvir, Merval. Eu acho que o tamanho da manifestação do Supremo indica o tamanho da crise. Ontem o ministro Alexandre de Moraes já tinha dado uma nota explicando tudo do ponto de vista dele. E era uma coisa que, se não houvesse margem para a discussão, não haveria necessidade de uma manifestação tão enfática de tantos membros do Supremo. Acho que, no final, há um erro fático do ministro Alexandre de Moraes e do presidente Barroso também. Porque o que a Folha fez não foi uma notícia mentirosa. A Folha fez uma publicação de um fato e interpretou esse fato, certamente, com base em advogados. Como em todo caso, há sempre quem está de um lado e quem está do outro. Quem tem uma interpretação assim é o assado. Eles trataram o caso como se fosse mais uma fake news, mais uma mentira da imprensa. Isso não é correto. Não foi o que aconteceu. E como eu fiz a pergunta ao advogado, Roberto Dias, se os dois assessores do ministro, em várias ocasiões, expressaram o temor de serem descobertos e que ficava muito escancarada a atitude e vamos inventar um e-mail para dizer que alguém fez essa denúncia e não nós, é claro que aí tem alguma coisa. Não é uma invenção de ninguém. Agora, vejo Alexandre de Moraes tentando convencer que as notícias publicadas pela Folha de São Paulo são fake news, mostrando claramente, já é uma intimidação de que ele vai para cima da Folha de São Paulo. ...pública e dizer que, lamento, lamento que é interpretações falsas, interpretações errôneas, de boa ou má-fé, acabem produzindo... Ah, tá. Então agora a Globo é de má-fé, a Veja é de má-fé. Não dá para chamar todo mundo de direita, de bolsonarista, né, meu querido? ...o que nós precisamos combater nesse país, que são notícias fraudulentas. O que se vê de ontem para hoje... Olha, mídia podre virou notícias fraudulentas também. Bem-vindos ao clube! Uhul! ...é uma produção massiva... Se ferra e faz o L. ...notícias fraudulentas para novamente tentar desacreditar o Supremo Tribunal Federal, as eleições de 2022 e a própria democracia no Brasil. E, para concluir, sai essa notícia agora mostrando que STF, PGR e PT saem em defesa do Alexandre de Moraes. Se faltava alguma prova de que realmente nós estamos depurando o Brasil entre o bem e o mal, isso aí é o grupo do mal. O STF, obviamente, no seu corporativismo, se o Alexandre cair, isso pode prejudicar, isso abala aquela blindagem até então intransponível dos divinos ministros do STF. Porque se cair um, abre um precedente para que outros possam cair. Então eles vão sair em defesa do Alexandre de Moraes. E o que aconteceu hoje ao longo do dia? Nós vimos o Flávio Dino defendendo o Alexandre de Moraes, Afinal de contas, seria o GONE o responsável pela investigação dos atos criminosos que o Alexandre de Moraes tem cometido ao longo dos últimos anos. Mas ele abertamente já fala em defesa. O que é um absurdo. Para resumir, para o vídeo não ficar muito longo, pela primeira vez nós estamos vendo uma janela de oportunidade real, concreta, de restabelecer o mínimo de estabilidade jurídica no Brasil. Uma manifestação será acertada onde, dessa vez, nós precisaremos que todos compareçam. Precisaremos que todos assinem a petição pública que será divulgada em breve. Assim como eu vou divulgar aqui um placar, um link para você acessar, onde terá um placar com os deputados que são favoráveis ao impeachment, os indefinidos e os que são contra o impeachment. Como nós já sabemos, PSOL, PT, PCdoB, serão contra o impeachment. Nós vamos focar os nossos esforços em conversar com os deputados indefinidos para que eles... Desculpa, estou a pensar um pouquinho, tá? Mas a Dilma sofreu um impeachment e falou que o vice dela deu um golpe. O vice dela, que se chama Temer, foi lá e indicou o Alexandre de Moraes para a STF. Se o Alexandre de Moraes cair, e eu sou o primeiro que quer que o Alexandre de Moraes caia, só para deixar bem claro, tá? E eu tenho de ler muito direito de fala aqui. O PT vai indicar quem eles quiserem. Ah, então por que o PT estaria contra? Não sei, talvez para... Pelas máscaras, fingirem que são inimigos. Se posicionem a favor do pedido de impeachment, que será entregue no Senado no dia 9 de setembro. Basicamente chegou o momento que todo mundo quer a cabeça do Moraes. A esquerda quer a cabeça do Moraes, se truque a cabeça do Moraes, a direita quer a cabeça do Moraes. Então, de forma figurativa, tá? Nada contra qualquer ato antidemocrático, violento ou golpista. Para que aí o Pacheco, depois de muita pressão popular, possa finalmente fazer o que é a sua obrigação, que é defender a nossa democracia, a nossa Constituição, e restabelecer o mínimo de estabilidade jurídica no Brasil. Pela primeira vez, nós estamos tendo esperanças. Não podemos deixar a temperatura cair. Como a gente já sabe, o Glenn Grimond vai soltar, ao longo dos próximos dias e semanas, mais trechos das conversas criminosas dessas... Esse é outro ponto que me incomoda muito. Quem é Verdevaldo para segurar essas informações? Porque ele não mostra de todo mundo. Será que tem coisa sobre mim? Será que tem coisa sobre você que está vendo esse vídeo? Não, eu vou soltar só o que interessa, faz o Verdevaldo. Tem coisa aí, né? Para forjar relatórios, perseguir seus opositores, perseguir pessoas que ele não gostava, e outros demais crimes que ele cometeu aí, para poder destruir a nossa democracia, a nossa liberdade de expressão. Nós vamos vencer. Talvez muitos cairão. Alexandre de Moraes, com certeza, vai emitir mais alguns mandatos de busca e apreensão para criar uma cortina de fumaça. Não se deixem levar. Se eu for preso, ou alguns dos meus colegas, ou se mais pessoas sofrerem em busca de apreensão, que isso sirva para aumentar o volume da nossa indignação e a nossa sede de viver em um país decente. Nós não vamos retroceder mais. Já passou de todos os limites. Um abraço. Oremos pelo Brasil. O vídeo do Gustavo Aguiar na descrição, para vocês fortalecerem o like. E até a próxima. Tchau, tchau.